Oi sumidos, voltamos, voltamos, voltamos com tudo e galera eu daqui a pouco, daqui a pouquinho se já não bateu né, eu não vou nem olhar ainda porque se eu não vou olhar agora eu não vou conseguir fazer o que eu quero mas eu acho que hoje ainda tá, falta nem mil, nem mil, nem mil acho, tem certeza, tava faltando mil e duzentos ontem então não tá faltando, não falta nem mil inscritos, nem mil seguidores pra gente chegar a meta de 5 milhões de super fãs 5 milhões de seguidor Teco, quem diria mano, falta nem mil, sei lá, uns duzentos, cem, nem sei, acho que já até bateu ai milicada do céu mano, nem tô acreditando, tá ligado, nem sei como agradecer tudo isso, obviamente todo mundo sabe né mano é só número, 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 o que importa é o que cada número desse significa, tá ligado, que é cada pessoa que conhece o canal que segue, que se identificou com alguma coisa comigo, que viu algum vídeo, falou, esse moleque é da aula alguma coisa, tá ligado, alguma coisa fez esse cara se inscrever lá no canal, ele não se inscreveu à toa então eu sou muito grato a tudo isso e de alguma forma hoje eu tenho que comemorar esses 5 milhões, beleza a gente vai aprontar alguma coisa antes de chegar nos 5 milhões hein Teco, vai, mano abrinha, eu quero gravar esse vídeo, mãe tem que ser na câmera, eu acho que é maior ó, pegou, pegou, peguei, viu 36 então não vai dar ruim vai dar ruim vai difícil é o outro ó, pelo menos roda o outro ó ó